Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É uma noite Abrindo o jogo Nós só vamos sair do rolo a mais Se deixar de navegar E o rolo a tá com dor Hoje você não abre a luz pelo salão Seus beijos não têm o mesmo sabor O seu carinho não te faz dormir É em sua conta a gente faz sabor Você só vai tomar quando sobe o cigarro E na hora do jantar que diz que já morreu Não tem problema que nem o som Que se não tiver bom Me satisfaz tudo é o seu E dentro dessa casa é um vecinho E em 88 já sou um cobrinho Hoje fez isso como a explicação Se sou eu que te dou volta Pra te fazer feliz que isso é bom A explora em colorado é que isso é bom